São problemas graves. O Neymar, o caso Neymar, o caso Neymar. Se a mulher ganhasse... Cara, se eu for começar a falar do caso Ney... Menino Ney. Menino Ney, queremos saber sua opinião. Menino Ney. Ele ia ganhar o... Ah não, vai lá, fala aí do Neymar. Você acha que ele estuprou a moça? Cara, eu acho que isso não diz respeito, acho que isso vai ser resolvido juridicamente, que é o lugar onde tem que ser resolvido, mas eu acho que as pessoas... Assim, quantos casos de... Me diz, quantos homens você conhece que são estupradores? Estupradores. Eu não conheço nenhum. Eu conheço 10 mulheres que foram estupradas. Por que existe essa diferença? Por que você acha que existe essa diferença? Porque alguma mulher sua amiga te contou, porque você estava... Exato, por quê? Porque as mulheres, elas são vítimas, os caras que fazem isso não contam pra ninguém. Mas analisa os fatos pelo... Cara, óbvio que a gente analisa. Mas pelo que você viu, e como ela se comportou, você acha que foi isso? Não sou eu quem vou julgar, eu não tenho esse poder. Eu não sou uma pessoa julgadora. Eu não sou uma pessoa que julga. O que eu acho é que a sociedade, sim, faz com que mulheres se coloquem numa posição de que a palavra dela vale menos do que a palavra do homem. Nesse caso também? Eu acho... Assim, eu tô falando sobre os casos que a gente acompanha em todos os lugares, inclusive no dela. Inclusive no dela? Inclusive no dela. Então, mas por exemplo, partindo desse princípio que vocês sempre falam que existe o dominante ou o subjulgado, o opressor e o oprimido. Partindo desse princípio, você coloca todos os homens como sendo opressores. Quando surge um caso desse, que é uma golpista... Golpista. Que é uma golpista... Eu acho que é um julgamento precipitado falar isso. Então, mas aí você quebra, você quebra um paradigma, você quebra uma teoria, porque não. Porque o ser humano é ruim. Tudo bem, concordo. Mas quando ele é colocado dessa maneira que o homem é opressor, ela já surge como vítima. Cara, mas tudo bem. A gente tá falando sobre uma acusação de estupro. Não, não, calma. Deixa eu te falar. Se não tivesse, se esse golpe não tivesse dado tão errado, o Neymar... Mas como você sabe que é um golpe, Emílio? Pelo amor de Deus. Cara, mano... Meu amor! Meu amor! É um negócio que tá sobre justiça, mano. Vamos discutir. É um negócio que dá na justiça. Você entende? Você entende o que eu tô dizendo? Três advogados abandonaram o caso. Cara, tudo bem. Ela tinha um iPad que ela assumiu as informações. Cara, você entende? É uma pessoa muito poderosa. É uma pessoa muito poderosa. Você tá acusando uma pessoa muito poderosa. Eu acusei uma pessoa muito menos poderosa que o Neymar e recebi aqui na Jovem Pan uma notificação falando que se eu abrisse minha boca de novo, eu ia receber um processo. Fala quem é que nós vamos lá e matamos. Sabe, gente? A mulher sempre vai ser oprimida quando ela for falar que ela sofreu qualquer tipo de violência. Desculpa, Ana. Mas aí você tá generalizando o outro lado também. Desculpa. Não, não tô generalizando, gente. Eu tô propondo uma reflexão, entendeu? Do tipo assim... Vamos propor. Toda vez que uma mulher fala que ela sofreu uma violência, que ela foi violada, sempre, ainda mais quando tem o outro lado, é uma pessoa em posição de poder. A Paquita. Sempre vai tentar haver... E a Paquita que se machucou? Exato. O ciclo da violência, Emílio, ele não é só esse ciclo da violência que a gente vê todo dia. O ciclo da violência é uma coisa muito maior. A Paquita, ela tava lá se machucando. Por quê? Porque o ciclo da violência... Se você pegar qualquer psiquiatra, ele vai te explicar sobre o ciclo da violência e você já entendeu o que ela tava fazendo. Ela tava sofrendo uma violência psicológica extrema. E pessoas em sofrência, elas vão se machucar. Faz parte, a automutilação faz parte de um diagnóstico psiquiátrico. Ela vai falar, beleza, matou o filho, porque a mulher tá linda. Não é isso. A Amanda tá dizendo que é sempre culpa do homem. Não, eu não estou dizendo que é sempre culpa do homem. Eu estou dizendo que precisa ser julgado e que eu não sou o julgador. É isso que eu estou dizendo. Não, sempre você tá falando claramente... Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Você tá colocando palavras que eu não disse. Outra afirmação que ela fez é que a mulher, ela está sempre em xeque. Ou ela é sempre... Sim, ela é sempre... É desacreditada quando faz uma acusação. Isso é justamente... No Brasil, é justamente o contrário. Inclusive, já se pensou a hipótese... Olha como isso é absurdo. De dispensar as provas materiais em acusação de estupro. Já tem até que projeta tramitando. Isso é absurdo. Eu digo que você me estuprou. E valeu? Sem provar. Cara, quais são as provas de um estupro? Você sabe, Ana, quais são as provas para um estupro? A violência... Se você for... Marcas de violência. Se você tiver o sêmen do agressor dentro do símbolo... Tá, e se você perceber que você foi estuprada daqui dois dias. Você tá em choque total. Você não entendeu o que aconteceu. E daí você foi dois dias depois. Porque você falou, caralho, eu fui violada. E aí? Eu não posso suprir a necessidade de prova por causa de uma exceção de vírus. Óbvio que você não pode. Mas você também não pode. Você não pode... Exatamente isso. Você não pode também... Você não pode colocar homens injustamente na cadeia. Como você também não pode deixar a mulher à margem da sociedade sem que agressores sejam punidos. Mas existe o ônus da prova que é de quem acusa. Isso é um dos pilares da nossa liberdade. Pelo amor de Deus. O ônus da prova é de quem acusa. Eu vou dar um exemplo pra vocês que tá no meu livro. Preso em 2013, suspeito de estuprar uma menina de 9 anos. Ele ficou 3 anos atrás das grades até que teve a sua inocência provada. Quando o cara saiu da cadeia, ele estava com AIDS, não conseguia arrumar emprego. Enfim, o cara acabou se matando. Esse aqui é um exemplo. Aqui no meu livro tem só um capítulo sobre falsa acusação de estupro. Existe uma lista do A Voice for Men de 13 razões pelas quais as mulheres mentem sobre estupro. Aqui no livro tem algumas. Teve, por exemplo, uma mulher que foi fazer uma prova nos Estados Unidos. Ela não passou na prova equivalente ao exame da OAB. Como ela não passou, pra não passar esse constrangimento, ela acusou o próprio namorado de 3 anos de tê-la violentada. Outros... Briga com a amiga... Mas isso é errado. Mas a punição, a violência também tem que ser feita. Pera aí, por favor. Nós temos outro caso aqui no Brasil. Deixa a Paulinha falar. Nós temos outro caso agora. Mas não é, Paulinha. Eu preciso dizer... Você vem aqui quando tá dando audiência. Ela é filha da mãe. Olha o caso que acontece aqui. Aí, tá vendo? Não, não fala assim com a Paulinha mais. Não, mas não é. Ela entra do nada. Ela já percebeu? É que eu acho que ela teve uma ideia e queria falar. Que ideia? Não sei. Eu sei, mas vem e interrompe. Aí nós ficamos 10 horas falando. Aí depois eu que sou chato. Eu sou chato mesmo. Machista. Tem um outro exemplo. Uma aluna da USP de Letras acusou de ter sido violentada quando saiu do ônibus. Aí ela fez um retrato falado do cidadão. Três homens foram espancados nas redondezas da USP por esse retrato falado. Aí depois ela foi lá e disse que... Um inclusive foi esfaqueado. Que ela... Que era mentira. Que ela não tinha feito isso. Então, olha. A palavra da adolescente, sem prova nenhuma, fez com que três homens que se pareciam com aquele retrato falado, que era super genérico, fossem agredidos. Então, não é verdade que a palavra da mulher, ela é colocada sob suspeita a priori. Quem sabe a partir de agora, essa nájula aí, sei lá, fez um baita de um desfavor para as mulheres. Porque a partir de agora, todo mundo vai referenciar esse cara. Então, mas é isso que eu estou falando. Qualquer caso, porque fica esse negócio, fica falando tal. Qualquer caso, o homem já é considerado, já está culpado. O Neymar não perdeu vários contratos. Claro, então, é exatamente isso que eu falo. Mas no caso do Neymar, tem uma pressa tanto de condenar quanto de não sentar, né? É, então, uma mulher estuprada a cada oito minutos no Brasil e realmente temos muitos casos de falsa denúncia, né, gente? Então, claro, mas nós não estamos discutindo. É, então, mas numericamente é tipo absurdo a gente estar colocando um ponto em outro que é tão mais, tipo, fodido, sabe? Então, mas esse é que é o ponto que a gente está discutindo. Porque esse movimento, ele não pode ser revanchista ao ponto de acusar todos os casos. Ele não é revanchista. Estados Unidos, por exemplo, de cada dez casos de violência doméstica nos Estados Unidos, quatro são homens que foram agredidos. Então, é quase parelho, ninguém fala sobre isso. No Brasil, morre treze vezes mais homens do que mulheres. É, sim, morre por violência doméstica. Não por violência doméstica, né, Ana? Morre por acidente de trânsito, tráfico de drogas. Não, por violência doméstica, morre mais homens do que mulheres. Então, mas eu acho que a violência... Não mesmo. Mulheres que matam homens em casa, assim? Sim, sim. São dados do DataSus, inclusive. Bom, eu preciso encerrar. Olha, você...